A Cigarra Dizem que a cigarra Só pensa em cantar E também dizem que a formiga Tem mania de trabalhar Eu quero ser uma formigarra Uma mistura de formiga com cigarra Pra trabalhar com meu Senhor E cantar louvando o nome de Jesus Eu quero ser uma formigarra Uma mistura de formiga com cigarra Pra trabalhar com meu Senhor E cantar louvando o nome de Jesus E cantar louvando o nome de Jesus E cantar louvando o nome de Jesus